Histórias da Kali A história de hoje começa no dia em que a Vá Vá, uma menina muito fofa, caiu e ralou o joelho. Foi um machucado um pouco feio e saiu um montão de sangue. Quem olhava de longe achava até que era mais grave. Mas a Vá Vá, que machucou o joelho, sabia que na hora a gente precisa se controlar e não ficar gritando e espelhando por aí. E pedir ajuda de quem possa nos socorrer. Foi isso que a Vá Vá fez e logo logo o pai dela estava bem do ladinho, prontinho para ajudá-la. O papai da Vá Vá explicou que o machucado não era grave, mas merecia cuidados. E a coisa certa a fazer era levar a Vá Vá até o hospital. A Vá Vá concordou, segurou o choro para não preocupar ninguém e foi, ainda que estivesse doendo bastantão. Quando a Vá Vá chegou no hospital, é que ela realmente começou a ficar preocupada. É que o hospital era um prédio grande, alto, todo branco. As paredes eram brancas, o balcão era branco, as cadeiras, tudo, tudo mesmo. As pessoas estavam todas vestindo branco. É, acho que eram os médicos, até o recepcionista. A Vá Vá, que nunca tinha ido ao hospital, começou a ficar com frio na barra. E estava tentando convencer o pai a ir embora. Acho que ela preferia aguentar a dor do joelho, que sangrava um pouquinho, do que ficar naquele lugar tão diferente, esquisito e branquinho. Mas foi aí que aconteceu. Quando a Vá Vá conversava com o papai, veio na direção dela. A pessoa mais linda que a Vá Vá já tinha visto. Era uma moça alta, loira, de olhos azuis, a pele bem branquinha, um coque no cabelo, vestindo um jaleco branco, luvas brancas e até os sapatos eram brancos. Ela se aproximou da Vá Vá com muita calma e disse que era a enfermeira Mari e que cuidaria da Vá Vá, que ela não precisava se preocupar mais com nada. A Vá Vá ficou paralisada, meio sem saber o que fazer. Uma mistura de admiração com medo, sabe? A enfermeira Mari explicou que o machucadinho da Vá Vá ia ser cuidado passo a passo. Primeiro, ela ia higienizar, que é uma palavra que a gente usa para deixar o machucado limpinho. É, higienizar. Depois, ela precisaria dar uns pontinhos. É com linha, pontos, sabe? Para que não entrasse nenhum bichinho no machucado. Depois, como a Vá Vá tinha cortado o joelho numa pedacinho de ferro do parquinho, que ela precisaria tomar uma vacina. Era uma picadinha dolorida, mas que logo ela estaria boa. E no final, seria só uma bolinha de comprimido e ela estaria pronta. Vestindo um verdadeiro escudo de proteção contra todos os vilões dos machucados de joelho. E que em poucos dias, ela estaria 100% recuperada. A Vá Vá ficou tão admirada. Ela teve certeza naquele momento, enquanto a enfermeira Mari explicava tudo com muita calma, que ela tinha encontrado a sua primeira super heroína de verdade. Alguém que realmente salvava as pessoas fora dos quadrinhos, fora da TV, fora da internet. Eu acho que a Vá Vá até começou a pensar a ser uma enfermeira quando crescesse. Ela agradeceu e esperou com muita calma até que tudo estivesse pronto para ela ter alta, para ela ir embora do hospital. Se despediu da enfermeira Mari, muito agradecida. E em poucos dias, o joelho da Vá Vá ficou como novo. Pôde tirar os pontinhos e eu acho até que logo, logo ela vai voltar a correr. Mas ela ficou com uma coisa no coração. Ela queria agradecer a enfermeira Mari de alguma forma. Então, ela teve uma ideia. Pediu para o papai um tecido vermelho para dar de presente para a enfermeira Mari. Ela queria mostrar sua gratidão. E quando eles voltaram ao hospital e ela finalmente reencontrou a linda enfermeira, disse, olhando bem nos olhos dela, Enfermeira Mari, eu trouxe uma capa vermelha para você. Agora sim, você é uma super heroína completa. A Super Mari adorou o presente, mas disse para a Vá se cuidar para não cair de novo, né? Nesse momento, tem muitos médicos e enfermeiros salvando a vida de muitas crianças e de muitos adultos nos hospitais. Você já pensou em agradecê-los algum dia? Pois eu vou fazer isso logo. Acho que a Vá está ótima. E a enfermeira Mari também. Se você gostou dessa história, compartilhe. Compartilhe para todos os agentes da saúde saberem o quanto nós os admiramos. E não esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo e deixar um comentário. A gente se vê na próxima História da Kali. Um beijo. Tchau!